Esse é o tipo de situação que não adianta brigar, bater ou ficar puxando um cachorro de cima do outro. Principalmente se tratando de um pitbull, como é o caso desse cachorro que está mordendo no vídeo. Separar um ataque, uma briga de cães é uma situação perigosa, tanto para quem está tentando separar, quanto para o próprio cachorro que está sendo mordido. Isso porque tem um grande risco de laceração do cachorro que está sendo mordido e também o risco da pessoa que está tentando separar também tomar uma mordida. Nesse tipo de situação não adianta ficar tentando bater no cachorro, puxar o cachorro, igual esse rapaz que está tentando ficar batendo no cachorro com algum objeto, porque o cachorro nessa situação está liberando cortisol, está com muita adrenalina e isso vai fazer com que ele fique com mais vontade de morder, fique mais mordido. Então a única maneira de você conseguir resolver essa situação e desvincular o cachorro que está mordendo do outro cachorro é você fazer uma asfixia mecânica momentânea. E o que é isso? É você pegar a guia do cachorro, alguma corda, eu vi que tem uma guia ali próximo do cachorro, você passar pelo pescoço e você supinar um pouco, levemente para cima, só o tempo do cachorro sentir a falta de ar, ele abrir a boca para conseguir respirar e aí sim você conseguir salvar o outro cachorro. Então se um dia você se deparar com essa situação, essa alternativa tem que passar pela sua cabeça.